Musicologia da Grécia Antiga, a Idade Média O estudo da música como fenômeno estético, cultural e científico vem ocorrendo pelo menos desde o século VI a.C. na Grécia Antiga Lá a música era parte da educação formal dos cidadãos o que instigou diversos filósofos a ponderarem sobre a sua origem, função e significado Há mais de 2.500 anos, Pitágoras acreditava que a música devia ser analisada matematicamente e que assim poderia ser tratada como ciência Ele postulava que a função da música é trazer harmonia à alma humana Pitágoras estabeleceu as bases matemáticas para a consolidação de uma importante escala musical hoje em dia conhecida como a escala pitagórica ou justa Esta escala tem 12 notas e é gerada pela razão aritmética das proporções entre as frequências fundamentais das notas que a compõem A razão de 2 para 1, representando uma oitava na escala musical Este intervalo permite, através do chamado ciclo das quintas, definir uma escala cromática de 12 notas entre uma oitava Aproximadamente distanciadas por um semitom que é o menor intervalo entre notas da escala musical moderna Pitágoras argumentava que todos os fenômenos objetivos e subjetivos poderiam um dia vir a ser descritos através da matemática Do mesmo modo que outros filósofos pré-socráticos Pitágoras também acreditava nos poderes medicinais da música Conceito este que foi adotado cerca de 150 anos depois por Platão e Aristóteles No século IV a.C. Platão e o seu ilustre discípulo Aristóteles acreditavam na importância da música tanto para o indivíduo quanto para a sua sociedade Platão postulava que a educação musical era fundamental para a formação de um cidadão equilibrado afirmando que os elementos musicais, como o ritmo, a melodia e a harmonia penetram profundamente na alma de cada ouvinte influenciando assim o seu comportamento e consequentemente o comportamento de toda a sociedade No mesmo período, Aristóteles afirmava que a música possui grande similaridade com a emoção já que ambas são compostas de movimento Notando aqui que a palavra emoção origina-se da palavra latina Emoveri, que significa incitar ou instigar movimento Desse modo, a música era encarada por Aristóteles como a imitação da emoção humana por ter a sua essência constituída de movimento Neste período, a música era entendida como sendo construída por um processo de imitação Platão definia dois tipos de atividades comunicacionais A mimese, que é a imitação de um fenômeno observado E a diégese, que é a narrativa do fenômeno observado Em outras palavras, tanto para Platão quanto para Aristóteles A mimese mostra sem explicar Enquanto que a diégese explica sem mostrar Platão catalogava os estilos poéticos em quatro categorias Comédia, tragédia, épico e poesia lírica Sendo que a tragédia e a comédia para ele eram predominantemente miméticos A mimese não procura descrever a verdade Mas apenas imitá-la Em seus escritos, Platão mencionou o fato de Sócrates Advertir seus alunos para não confiarem na possibilidade da arte em descrever a verdade Tarefa esta que para ele cabia exclusivamente a filosofia E assim precavia seus alunos da sedução da arte A mimese é explicada por Platão através de uma metáfora Que ele atribuiu a Sócrates A metáfora das três camas A primeira sendo a idealizada pelo projetista A segunda sendo aquela que o marceneiro constrói E a terceira, aquela que o artista imita Para Aristóteles, a arte é constituída de mimese e matemática E almeja encontrar e registrar aquilo que é perene e atemporal No dinâmico processo natural Onde tudo nasce, se transforma e decai Aristóteles menciona a existência de uma distância de identificação Entre a realidade e a sua imitação dada pela arte O que permite com que esta seja de fato apreciada pelo público Sem essa distância segura entre a realidade e a imitação Não haveria possibilidade de ocorrer o que ele chamava de catarse Ou seja, a purificação de emoções através da arte Resultando numa sublimação do estado de espírito de quem a aprecia Porém, caso haja um excesso desta distância Não seria possível despertar a empatia do público Onde a imitação da realidade nem seria percebida Existe assim, segundo Aristóteles Um distanciamento ótimo entre a realidade e a sua imitação Para que esta seja percebida pelo público como arte Além de imitar emoções Aristóteles também dizia que a música tem outras importantes finalidades Tais como gerar prazer Inspirar virtudes E proporcionar satisfação intelectual Um pouco mais adiante No final do século IV a.C. Aristóxino de Tarento Que foi tanto instruído na escola pitagórica Quanto aluno de Aristóteles Uniu os aspectos das suas bases de formação E desenvolveu uma análise musical própria Onde a percepção humana passa a ser fundamental e indispensável Aristóxino acreditava que a música era ao mesmo tempo ciência e arte E que assim o julgamento das estruturas musicais Deveria ser feito através de uma análise empírica Ou seja, por meio da audição E não apenas através de proporções matemáticas Conforme havia sido sugerido por Pitágoras Aristóxino escreveu diversos tratados Dos quais os únicos que sobreviveram ao tempo E que dizem respeito a música São Elementos da harmonia E fragmentos do Elementos da rítmica Ao incluir a percepção no estudo da música Aristóxino vislumbrou a existência de fatores Psicofisiológicos Que modelam e modulam Através da audição A percepção da realidade sonora que compõe a música Sua proposta de adoção de uma abordagem empírica Através de dados auditivos Para o entendimento do fenômeno musical Ratificou as bases daquilo que mais de 20 séculos depois Veio a ser chamado de musicologia sistemática Que trata do estudo empírico e interdisciplinar da música Através da coleta e análise de dados Esta enorme pausa no desenvolvimento da musicologia sistemática Deve-se principalmente ao fato de que os recursos tecnológicos Que atualmente permitem a coleta e análise estatística de dados acústicos e simbólicos De peças musicais Só veio a surgir na segunda metade do século XX Com o advento da tecnologia eletrônica e posteriormente computacional No período medieval O estudo da música foi marcado quase que exclusivamente por um único autor Aníscio Boécio No século VI d.C. Boécio, que era filósofo e senador romano Produziu uma obra literária sobre música Intitulada De Institutione Musica Que quer dizer A instituição da música Ele acreditava nas proporções matemáticas e universais Contidas e expressas pela música Conforme postuladas 12 séculos atrás por Pitágoras No primeiro capítulo deste livro Boécio apresenta sua teoria de inspiração pitagórica Postulando que a harmonia que rege as leis universais É a mesma que rege a música Assim ele classifica três tipos de harmonia musical Mundana Humana E instrumental A harmonia mundana Também chamada de música universal Ou música das esferas Era definida como sendo constituída Pela proporção e regularidade dos movimentos dos corpos celestes Ocorrendo como uma forma de harmonia inaudível Porém regular Perene Responsável pela manutenção do mundo e do universo Como era conhecido na época A harmonia humana definia as proporções e regularidades encontradas no corpo humano E principalmente no que então se entendia como sendo a sua alma A harmonia instrumental era definida como sendo a única que é de fato audível Uma vez que é produzida através da ação da voz ou de instrumentos musicais Segundo Boécio Esta era gerada por distintos tipos de instrumentos musicais Que podiam ser constituídos por objetos sob tensão Como as cordas retezadas Sob ação do vento Como os instrumentos de sopro Ou por objetos de percussão O trabalho em música de Boécio Foi também fundamental para o registro histórico das antigas peças musicais gregas Que sem este registro poderiam ter se perdido ao longo da história O trabalho em música de Boécio O trabalho em música de Boécio Amém. Amém.